Olá, boa noite! Estamos chegando com mais um Onda na Copa, o seu boletim diário trazendo as informações desta quinta-feira 28. A seleção brasileira está de folga hoje e por isso não iremos trazer notícias direto da Rússia, mas vamos ao Raio X que hoje vem trazendo o placar dos jogos finais da terceira rodada, ainda pela primeira fase. A Colômbia venceu o Senegal por 1x0, a Polônia venceu o Japão também por 1x0 e a Tunísia venceu o Panamá por 2x1. A rodada final, a Bélgica venceu a Inglaterra por 1x0. Com detalhe, se a Bélgica vencer o Japão nas oitavas, a seleção brasileira enfrentará os belgas nas quartas de finais. Por hoje é só, voltaremos amanhã trazendo mais um boletim com o dia dos craques em treinamento e outras informações com os nossos correspondentes. Desde já agradecemos sua audiência, um abraço a todos e até amanhã. Onda na Copa Rússia 2018, com você aqui, é bem melhor! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho